Fala meu amigo, tudo bom? Curte a estrada, mas prefiro pegar um Atoro 2019 com valor. Cara, fez um excelente negócio, Atoro é um carro bom também. A questão do usado é mais a procedência e cuidado e ter o cuidado em zelar do carro, pegar um carro que você sabe que foi bem cuidado, que foi bem zelado, que fez as manutenções preventivas corretamente, do que você, vamos falar assim, pegar um carro às vezes com uma procedência duvidosa. E isso acabar acarretando custos e gastos que você não queria ter. E a partir disso você falar, o carro não presta. Na verdade, a maioria das vezes não é o carro, e sim foi o dono, entendeu? A grande maioria das vezes. Eu mesmo tive uma experiência com o Citroën, comprei o Citroën, gastei 5 do bom num carro de 40 mil reais em menos de 20 dias. Eu peguei tanto desgosto pelo carro, que hoje fala de Citroën para mim e chega a me dar uma repulsa. Não é que o carro é ruim, foi minha experiência, mas eu já tenho isso. Então quando o cara fala que teve um problema com o carro e o carro não presta, até entendo. Mas no caso era o antigo dono que não fazia manutenção. Parabéns pelo carro, é top de mining.